Opa! Bom dia meu povo! Bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas, inscritos e visitantes aqui no canal, é o canal Zé na Estrada com o Zé Carlinho, esse amigo que nos fala, misturou os passageiros aqui pessoal, estou achando que perdeu o costume, perdeu o costume, porque eu fiquei sem postar vídeo ontem, hoje de ontem, já postou um né, nossa, peço desculpa pra vocês aí, tá bom gente? Todo mundo acostumado né, vídeo diário e agora falhou aí, é que não tinha conteúdo né, o bicho estava pegando. Pessoal, passando aqui pelo trevo da cidade de Vindolândia, e eu me lembrei agora né, teve um inscrito aí, que me pediu que vocês fizessem vídeo comentando qual foi o primeiro carro que eu possuí hein, o primeiro carro que eu possuí. Tô falando dos primeiros, aqui tem, nessa subidinha aqui, tem uma oficina aqui do lado direito, tá vendo aqui? Não vai dar pra vocês verem ali dentro ó, na garajinha ali tá vendo? Tem uma, não vai dar pra vocês verem eu acho. É um porcelzinho vermelho ali no fundo ó, lá direita aí, escondeu. O porcelzinho tá cheio de poeira, tá desdeixado ali, se eu não me engano ele é um porcelzinho 75, 76. Qualquer dia eu vou parar aqui e vou dar um mexido pro cara ali, você não veja hein. É, o dia que puder né, o dia que puder. Tá bom gente? Quero comentar com vocês aí, enquanto nós vamos trafegando aqui por essas estradas vicinais, aqui de Vindolândia, Campestrinho. Quero comentar com vocês a respeito do primeiro carro que eu tive, e como que eu consegui. o primeiro carro que eu comprei na vida foi em 1989, 88. Em 88 eu comprei esse carro, tá? Era o primeiro carro que eu possui, era um porcelzinho, era um porcelzinho 76, beijinho, a coisa mais mais bonita do mundo, mais gostosa, tá? E... Não sei se eu tenho foto dele, acho que não tem não. E esse carro, pessoal, me trouxe muitas alegrias. Como que eu consegui comprar esse carro? Eu trabalhava na época no Frigo Nossa, né? Frigorífico Nossa Senhora da Saúde, em Poços de Caldas. E eu... Fazia, né? Como eu contei nas minhas histórias lá, eu fazia todo tipo de serviço ruim, né? Ruim e bom, né? E numa das minhas andanças, nas rotas do frigorífico, era pra buscar barrigada, né? Barrigada, ossos, nas cidades vizinhas. E eu fui em Ipulhuna, comprar, ah, buscar osso. E um açougueiro lá me ofereceu. Zé Carlinhos, quer comprar uma pedra? Ota! Se fosse hoje em dia, hein? Pra lá quisesse comprar pedra, eu me espregava, hein? E eu comprei uma pedra. Comprei uma pedra. Comprei uma pedra. Comprei uma pedra do açougueiro. E na época eu fiz muito dinheiro nessa pedra. Ela era grande, pesada, ela era assim mais ou menos o tamanho de um ovo, sabe? E eu vendi essa pedra. Vendi essa pedra e comprei o carro à vista. Tá bom, pessoal? Comprei o carro à vista. Mas essa pedra, gente, hoje em dia eu não podia nem falar um negócio desse, né? É a pedra de fel, tá? A pedra de fel da vaca. Pedra do fel. Essa pedra é muito valiosa. Ela é mais que ouro, tá bom? É uma pedra que dá na vesícula da vaca. Hoje em dia eu não sei se dá muito isso. Porque os animais são mais bem tratados, né? Então eu não sei. Mas de primeiro dava. Matava o boi e o gado. O proprietário do frigorífico, do açougue, já ficava direto na... Ei, caramba! O proprietário do frigorífico já ficava de olho no fel, né? Tá? Porque essa pedra é muito valiosa. E tinha. E eu peguei e comprei ela do açougueiro. Vendi pro dono do frigorífico. Comprei o carro. E ele revendia essas pedras para um japonês, tá? Tinha um japonês que vinha mensalmente no frigorífico buscar. E era pesado em grama. E valia muito mais do que ouro. Caro pra caramba. Caro pra caramba. E eu comprei essa pedra. Com essa pedra de fel, eu comprei o meu carrinho primeiro carro. Um corçalzinho, 76. E esse carro me deu muitas e muitas alegrias. Tá bom, gente? Nós viajamos. Eu com a Neuze e a Flávia, que era a única fila que a gente tinha. Nós viajamos bastante. Nós fomos de novo pra Campos do Jordão. Nós andávamos naquele carro pra todo lado, sabe? Tanto é que o carro era tão bom, mas tão bom... Que em 90... Em 90... Em 92... Em 92... Teve um amigo meu que casou, né? Casou e... A gente era muito amigo. Somos até hoje, né? E ele... Chegou em mim. O cunhado dele tinha... Ele tinha uma moto só, né? O cunhado dele tinha um Voyage Zero na garagem. O cunhado dele tava nos Estados Unidos. Tinha um Voyage Zero na garagem. Falou pra ele, ô Lau. Vai viajar no meu carro. Pega o meu carro. Ele falou, não. Eu vou de Corcel. Ó aí, eu vou de Corcel. Aí chegou de mim. Ele falou, Carlinho, eu vou viajar. Lua de mel. Eu vou de Corcel, tá? Eu vou de Corcel. Aí ele... Falou assim... Eu vou de Corcel. Aí ele... Ó, polícia aí. Eu vou de Corcel e tal. Eu falei, mas você tem Corcel pra casa? Não, não. Vou nesse aí, ô. Nesse aí. Esse Corcelzinho era do meu tio. Eu gosto muito dele. Vou viajar nele. Eu falei, então vai. Então vai. Ainda pus... Pneu no carro pra ele ir. Mas eu pensei que ele ia perto, né? Pensei que ele ia perto. Falei, ó, pra onde você vai? Eu vou pra Florianópolis. Falei, você tá doido. Não vou pra Florianópolis. E esse homem foi, gente. Esse homem foi pra Florianópolis em Lua de Mel. No meu Corcelzinho, tá? Foi e voltou sem dar um problema. Tá bom? E é muito chique o carrinho. Foi o primeiro carro que eu consegui. Aí depois disso eu tive Brasília. Eu tive um Fusquinha 66. Sabe? Tive Brasília, tudo. Depois... Comprei um Opala. Comodoro... Comodoro... Comodoro? 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 É, um Comodoro comprei. Fiquei com esse Opala. Sabe? Tivemos vários outros carros aí. Aí... Que nos trouxe muitas alegrias. Tá joia? É... Isso aí, hein? Então tá. Pra você que perguntou pra mim do meu primeiro carro que eu tive. Eu falo. Foi um Coincelzinho 76, tá? Coincelzinho 76. Que... Que... Muitas alegrias me trouxeram. Aí quando eu trabalhava na Cometa. Eu vendi ele. Pra um rapaz lá da Cometa. E ele tá em Vargem Grande do Sul. Até hoje. Então eu... Se eu puder. Um dia... Eu quero ver se eu consigo comprar um Coincelzinho pra mim. Coincelzinho desse quadradinho 1, né? E muito chique. Muito chique. É um carro pra época muito econômico, né? E muito bom mesmo. Tá bom, meus amigos? Tá isso aí. Entre idas e vindas. Contra passagens mal feitas por aqui. A gente... Eu contei minha história aí de como eu tive o meu primeiro carro. Comprei ele por conta de uma pedra. Uma pedra de fel. Tá bom, pessoal? Abraço a todos aí. Que Deus abençoe muito, tá? Me desculpem aí... Não ter postado vídeo. Mas nós estamos aí, tá bom? Direto e reto. Tentando fazer vídeos, né? E... Eu tive um contratempo. É só comentando com vocês. Nós tivemos um contratempo aqui na loja, né? Meu filho se acidentou com a moto. E eu acabei ficando aqui meio que sozinho, né? Então... Não deu ainda. Mas a gente tá com o caminhão praticamente agregado, né? Vou ligar lá pra saber como que tá as coisas. Já entreguei a documentação tudo. Aguardando só... E eles me darem um contrato lá pra assinar, tá? Pra gente ter bastante conteúdo aí. Ok? Mais uma vez eu quero pedir desculpa pra vocês. Do lado esquerdo da imagem aí tá um pouquinho embaçado, hein? É que meu celular... Caiu, né? Caiu. Não sei que jeito. Não lembro quanto. Mas aí a câmera... Ajusta a câmera que eu mais utilizo ali. Bateu no chão e deu uma sinalizadinha na lente. Tá bom, gente? Obrigado. Tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!